Sete anos e eu deixo de casa Às sete anos da manhã do dia errado Deixou na bolsa umas mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar Outro dia, outro lugar Cabelo verde, tatuagem no crescente O rosto não foi feito por pecado A vida é belo, o paraíso é o confrimento Qualquer balaco, o ilegal, o proibido Um passo sem pensar Outro dia, outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Peneu de carro, cantar um tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 Tchê, tchê